Vamos conversar sobre o cenário do Rio de Janeiro com Felipe Moura Brasil, que vai então analisar essa situação para a gente agora. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo aqui ao vivo no Expresso. Um número que chama muito a atenção, sem dúvida, é esse aumento de 26 para 37 de Cláudio Castro. Houve um aumento do segundo colocado também, de 19 para 22, mas muito abaixo do que vemos ali em relação ao primeiro, né, ao primeiro candidato aí que segue na liderança pela escolha dos eleitores do Rio de Janeiro. Como que você olha para esses números, hein? Traduza para a gente. Bem-vindo. Prazer é meu, Evandro. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. Cláudio Castro realmente teve uma disparada aí de 11 pontos. Ele está com a máquina pública na mão, isso pesa muito no estado do Rio de Janeiro. Ele tem apoio de 85 dos 92 prefeitos, isso reforça esse peso da máquina pública. Houve a venda da CEDAI, a companhia de águas e esgotos aqui do Rio de Janeiro, negociada pelos seus antecessores. Isso encheu os cofres públicos do estado. Ele conseguiu 22 bilhões de reais, pouco mais de 7 foram para as prefeituras, e mais de 14 bilhões ficaram com o estado para investir em infraestrutura, para investir em saneamento básico, para investir na própria polícia militar, a despeito das controvérsias das operações policiais. Mas ele tem um histórico de duas décadas na renovação carismática católica, o movimento católico. Ele ocupou um cargo de coordenador no Ministério da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então tem uma penetração em termos eleitorais nesse segmento católico. Tem apoio de pastores evangélicos, o que faz ele crescer para o eleitorado evangélico também, que em boa parte rejeita o Marcelo Freixo pelo seu histórico de defesa da legalização das drogas, uma posição que o candidato agora no PSB, mas que era do PSOL, mudou às vésperas da eleição, o que é visto por muitos como uma mudança eleitoreira, embora ele tenha justificado que não é o momento, conversou com as famílias, entendeu os dramas relativos à questão das drogas. Então o Marcelo Freixo tem uma rejeição alta, o Cláudio Castro surfa aí no uso dessa máquina pública. Realmente isso acaba fazendo uma diferença significativa. Só lembrando, para complementar, que ele era o vice do Wilson Witzel, que está tentando resgatar os direitos políticos porque foi alvo de impeachment e está pontuando aí muito pouquinho nessa pesquisa. Então o Cláudio Castro nunca imaginou que fosse ser governador tão rápido, ainda mais que fosse ser reeleito. Wilson Witzel se mantendo aí com 2% nas últimas pesquisas, como mencionou agora Felipe Moura Brasil.